Oi gente, meu nome é Nicole e eu participei do projeto Aptate Marte e eu tô aqui pra contar um pouquinho do que eu achei e, enfim, eu participei do grupo da saúde, assim, eu amei muito essa experiência de saber mais sobre Marte, saber mais sobre as missões que acontecem em Marte, porque, assim, eu amo planetas e tudo mais, eu acho, assim, muito interessante e aprender sempre mais é muito bom pra gente, né? Eu amei saber, assim, como funcionam as aulas, cada departamento, lá em Marte, as missões, enfim, cada coisa tem que estar no devido do seu lugar, no devido lugar, então, assim, eu achei muito legal a experiência de poder pesquisar, saber, procurar, achar como tudo isso acontece, sabe? Eu participei do grupo da saúde, então, o grupo da saúde foi o que eu mais aprendi, assim, né? Porque, como eu tinha que pesquisar as coisas pra colocar no trabalho, então, acabei, a gente acaba meio que, é, conhecendo mais sobre esse assunto específico, né? Em específico, então, é, eu amei tudo, assim, é, saber como funciona, saber que, assim, tudo é certinho, tem o sim e o não, se pode, se não pode, tem também uma coisa que, assim, eu achei muito legal, que é que, assim, um remédio, às vezes, não funciona lá pra Terra, pra Marte, e aqui na Terra funciona, eu achei isso, assim, muito incrível, eu acho que eu nunca tinha, é, eu não sabia disso, né? Então, assim, foi uma descoberta aqui também, legal, Então, assim, eu só tenho que agradecer por ter me escolhido, por terem me escolhido pra participar, porque, assim, aprendi muito, é, é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, assim, conhecer mais e mais, eu acho, assim, incrível, é, o funcionamento de cada, é, departamento, é, como funciona, quais profissionais que tem na saúde, lá em Marte, se tem enfermeiro, se tem psicólogo, se tem médico, enfermeiro, como eu falei, né, cirurgião, enfim, muito incrível.